Vocês estão vendo aquela casa abandonada Porta e janela fechada Sem motivo de ninguém Aquela casa já faz mais de cinco anos Que nela estou morando Pois perdi meu grande bem Minha viola tão velha é pendurada Com as cordas enferrujadas Já perdi meu animal O meu cavalo morreu no alto da serra Estar debaixo da terra No meio do matagão O meu berrante Todo enfeitado de prata Deixei lá dentro da mata No galho o pé de beijo Está marcando onde foi sepultado Seu cavalo, esse mano lá também quero morrer Seu cavalo, esse mano lá também quero morrer E aí E aí E aí